Kumara, isso aqui é bacalhau fresco. Quando eu estou te apresentando isso aqui, eu lembro exatamente do dia que eu mostrei pra minha mãe uma foto desse negócio aqui, que ela falou assim Minha filha, eu nunca vi um peixe desse jeito. Pois é, porque ela só tinha visto peixe salgado. Enquanto nós vamos conversando, eu vou contando a história do bacalhau aqui na Islândia, que foi esse peixe que salvou esse país da miséria. E eu já estou temperando aqui com leite, um pouquinho só de leite. Nós vamos fazer o bacalhau à moda islândesa. Por isso que é muito importante você colocar em gostei, comentar aqui, porque essa receita aqui com maté, você pode fazer com qualquer peixe, até com arente. Porque nós sabemos que bacalhau no Brasil é um pouco caro, não é isso menina? E a gente também é mais difícil encontrar o bacalhau seco. Coloquei leite, um pouquinho de sal e agora vou colocar a pimenta do reino. Vou mexer um pouquinho aqui pra nós outros. Vou até já ligando aqui pra ir aquecendo essa trempe aqui, comadre. Porque nós vamos conversar muito nesse vídeo de hoje, contando a história do bacalhau islandês e de como esse peixe tirou esse país da miséria. Certo? Ficou em gostei, né? E aqui, olha, na minha trempe, vou trazer a minha panela. E de acordo com o que nós vamos conversando, nós vamos falando do ingrediente, certo? Aqui na nossa panela nós vamos colocar um azeitezinho, o óleo, que eu uso bastante. Ui, dá uma bagunça aí, comadre. Dá uma bagunça aí, meu pai. Acidente na cozinha com o nosso outro assim mesmo. Coloquei o azeite de abacate aqui. Aí, comadre, nós vamos colocar um pedacinho de manteiga, que é interessante. Nós outros temos manteiga nesse prato, tá? Que o islandês gosta de uma coisa assim, com bastante gordura. E bom pra nós que estamos fazendo low carb, né, menina? Seguinte, comadre, a quantidade de azeite com manteiga é você que decide, tá? Olha, eu vou usar essa quantidade aqui porque o bacalhau vai bem com azeite e eu também sou low carb. O alhinho também eu vou colocar aqui, ó, quatro dentes de alho. E você decide aí. E de acordo com a gente vai assistindo a receita, a gente vai falando dos ingredientes e vou contando a história. Vamos lá. A primeira história que eu tenho de contar do bacalhau é quando eu conheci meu esposo, né? Eu, como brasileira, que sou, quando eu soube que a Islândia é um dos campeões em vendas de bacalhau com excelente qualidade, eu já fiquei toda animada pra comer. E meu esposo falou assim, não, eu odeio bacalhau, não quero comer bacalhau. Até que eu fiz um bacalhau aqui em casa e ele, assim, deliciou. Ele ficou tão louco pelo bacalhau, que foi a melhor comida que ele tinha comido em termos de peixe. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou assim que antigamente a Islândia só fazia bacalhau salgado, aquele mesmo que nós compramos aí no Brasil, com batata. E não retirava o sal. Era um sabor terrível, 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 terrível. Então essa é a primeira história que eu ouvi do bacalhau aqui na Islândia. E depois, menina, eu fiquei sabendo que a Islândia era um país muito pobre, porque não se produzia nada. E por não se produzir nada, a Islândia descobriu que o peixe, no nosso caso o bacalhau, seria, assim, o campeão de vendas. E eles começaram a exportar para o mundo todo. E aí eles deixavam a cabeça para os irlandeses e ou eles comiam o arenque, que é um peixe, vamos chamar um peixe pobre, o primo pobre do bacalhau. Então era isso que os irlandeses comiam. E o bacalhau, ele trouxe muito dinheiro para o país, deixando os irlandeses ricos milionários, comado. O alho já está no ponto, daí nós vamos acrescentar agora a nossa cebola aqui e vamos deixar ele murchando aqui, tá? Nossa cebola e o alho está murchinho, nadando aqui nesse óleo com manteiga, mas é assim mesmo. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acrescentar aqui um terço de pimentão vermelho, tá? Procura usar pimentão vermelho, vou colocá-lo aqui. E comadre, então eu contei para você que foi o bacalhau que levantou esse país, que trouxe para esse país o dinheiro, menina. E daí o país tinha estabilizado e eu tenho aqui, ó, oito cogumelos. A quantidade aí é você quem decide, tá comadre? Não se prende na minha quantidade, não, porque eu estou aqui fazendo três postas, porque são três pessoas que vão comer aqui em casa, certo? E estou cozinhando em fogo baixo, porque você sabe que eu gosto do fogo baixo para cozinhar. Comadre, daí o seguinte, chegou em 2008, aconteceu uma grande catástrofe aqui na Islândia, que foi umas pessoazinhas roubaram, sim, menina. Os banqueiros quebraram e causou um prejuízo total no país. Muitas pessoas perderam dinheiro e o país ficou completamente sem dinheiro. Você já viu o político roubando, né? Pois é, aqui teve uns casos assim bem sérios. Inclusive, essas pessoas foram pegas e presas. Os que conseguiram fugir não podem vir aqui para o país que estão envergonhados lá, tá? E enquanto o povo todo que perdeu dinheiro, eles tentaram ressarcir de um modo ou outro. Mas, Joaninha, não entendi. Se o país quebrou, como então eles ressarciram esse povo? Comadre, presta atenção aqui que eu vou colocar aqui, ó, um terço de um couve-flor desse tamanho aqui, tá? Lavei, tá tudo bonitinho, vou colocar aqui. Couve-flor é a low carb. E se é a low carb, a gente gosta. Você que me pediu receita, a low carb já está aqui se deniciando com a nossa receita, né, comadre? Me conta aí se você já curtiu o vídeo de hoje. Curtiu ou não? Tá. E nesse ponto aqui, vou colocar aqui também, ó, mais um cadequim de sal. Só um cadequim só, pra gente precisar testar isso aqui, provar. Não é isso, menina? Aí, menina, deixa eu te contar uma história. Se acredita que mais uma vez o bacalhau tira esse povo da miséria? Pois é, o bacalhau islandês começou a ser exportado de uma forma tão forte, tão forte, que mesmo com aquela explosão daquele vulcão em 2008, que chamou a atenção do mundo todo, não foi tão mais forte do que a venda do bacalhau. E essa venda do bacalhau foi impulsionada e trazendo muito dinheiro pra Islândia, comadre. Sim! E, ó, em menos de um ano e um ano e um pouquinho, menos de um ano praticamente, o país já estava recuperado desse colapso todo. Pois é, comadre. E agora nós vamos deixar isso aqui, ó, cozinhando um pouquinho, certo? Nossos legumes estão aqui há exatamente quatro minutos. Oi! Fumacinha gostosa, o cheirinho aqui tá, assim, uma coisa de louco, Marta. Eu parei nesse tempo de cozimento pra gente acrescentar uns temperos que é bem interessante aqui na Islândia, que você vai encontrar também no país, aí no Brasil, qualquer país que tiver. Esse tempero que eu vou colocar se chama Kvitloik Sal. O que que significa aqui? Que é cebola sequinha com sal, tá? Então eu vou colocar um pouquinho, que a gente vai provar depois, pra saber se precisa de mais sal. Lembra? Tem sal aqui e tem sal ali, certo? Isso aqui é Kvitloik Dove. É alho seco, certo? Ai, não, eu falei cebola é alho. Kvit é alho, tá? Desculpa aí. Já deve ter um monte de pessoas que vão na Islândia falando, Janinha! Não é alho, desculpa. Tá? Aí agora, olha esse que tá com que cor bonita que nós temos. Então, comadre, o nosso querido amigo Bacalhau, ele salvou esse país em diversas situações. E agora, menina, na época do Covid, onde que o nosso segundo carro-chefe da economia da Islândia, que é o turismo, parou. Porque, menina, o Covid não deixa as pessoas virem pra cá, certo? Não é isso? Daí, menina, quem tá sendo o campeão? O Bacalhau, novamente. E tá vendendo tanto que hoje eu não consegui. Eu fui lá na loja pra comprar, o moço falou, Joana, eu não tenho aqueles Bacalhau com três dedos. Tá tudo fora, eles estão exportando tudinho. Porque o mundo está querendo o Bacalhau com aquele Bacalhau grussão, lindão, bonitão, certo? Deixa eu provar isso aqui pra gente conseguir manter a nossa receita. Hum! Hum, tá, um temperinho bom. Mas nós podemos chegar um pouquinho mais. Menina, então você pode entender que como a natureza é uma coisa incrível, né? Um peixe tira o país da miséria, dessa forma, né? Muito interessante, muito interessante. O fogo já tá baixinho aqui. E nós vamos colocar o nosso próximo ingrediente, que é isso aqui, ó. O riome. Só que esse riome aqui é o creme de leite fresco. Menina, é difícil você comer um prato luxuoso aqui da Islândia que não tem esse creme de leite. Mas, no caso do peixe, é como se fosse o leite de coco, certo? Ai, Jolinha, eu vou querer usar leite de coco. Mas, use o leite de coco se você quiser. Só que a nossa receita aqui não é leite de coco. É o riome para dar o gostinho do Bacalhau à moda islandesa, tá? E a quantidade aqui é no olhômetro. Uma coisa que não vai ser no olhômetro, que tem que ser pelo menos 100 gramas, é o nosso creme tis, o Philadelphia, certo? Pode ser qualquer marca, eu tô usando essa marca aqui, tá? E o que que tem aqui diferente? Ela tem também, é o creme tis no alho. Percebeu que esse... 100 gramas tá aqui, tá? Percebeu que o nosso... Nossa comida islandesa tem bastante alho. Pois é, menina. Até alho fresco. Sabe por que que aconteceu isso? Isso aí foram os imigrantes que trouxe pra cá. Porque lembra que eu te contei que o meu marido só comia bacalhau salgado. Quando comia, tá? E ele odiava com batata cozida. Então eles cozinhavam a batata, sem sal, claro. E aquele peixe todo salgado. Então imagina a coisa que era, tá? E ele odiava bacalhau. E uma coisa que eu te contei, o meu forno tá ligado já, tá? Tá ligado? Que nós vamos preparar isso aqui de uma forma incrível, certo? Ó, tudo misturado, tudo dissolvidinho, tudo bonitinho aqui. Daí, menina, eu vou colocar uns punhados, tá? Você põe uns punhados que você quiser aí, ó. Mais ou menos, três colheres de coentro. Joaninha, não é salsinha? Não, é coentro, comadre. Eu fiz a moqueca aqui, falei coentro. Eu tenho que encarar aqui, mas eu vou contar ali. Falei da moqueca que eu fui fazer. Falei salsinha. Nossa, deu uma confusão danada a moqueca pichava. Mas está aqui o nosso molho, que lembra um pouco da moqueca baiana, né? Que eles usam leite de coco, certo? Vou colocar mais um pouquinho aqui, porque eu gosto bastante de coentro. Você gosta de coentro, comadre? Eu amo. Acho que o coentro no peixe dá todo, assim, um sabor especial. Menina, vou manter meu fogo ligado aqui. Vou tirar o excesso desse leite, aqui mesmo, aqui pra você ver, ó. Se der bagunça aí, ó, é por sua causa que eu estou fazendo na sua frente aí. Vou colocar aqui no meu fogo ligado, porque aí você está desligado, mas a frente está quente. Só pra você assistir. Aqui em cima, eu vou colocar todinha esse creme que eu acabei de fazer aqui, certo? Vou embebedar em todo o meu... O meu peixe, né? Colocamos aqui... Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar queijinhos aqui por cima, menina. Vamos colocar assim, os queijinhos à torta e à direita, pra lá e pra cá, assim, ó. Olha isso, menina. Olha que maravilha esse aqui, ó. Tudo arrumado aqui na nossa caminha. Agora é só trazer pro nosso forno. E você calcula no seu forno, que eu vou calcular no meu forno aqui, que já está pré-aquecido, certo? Enquanto isso, eu vou fazer o acompanhamento. Olha que nós temos aqui, menina. Olha isso, ficou no meu forno, ó, 20 minutinhos, essa gostosura está assim, ó, explodindo de alegria. Menina, e pra acompanhar, você pode fazer um arrozinho branco, pode fazer até uma batatinha, se você não for low carb, tá? No meu caso, eu fiz quinoa com arrozinho, bem pouquinho de arroz, só pra gente dar um agradozinho. E, ó, esse prato você não precisa esperar o Natal pra fazer, não, tá? Você pode fazer a qualquer momento, na Páscoa, também pode fazer, enfim, bacalhau e peixe, é sempre bem-vindo, a qualquer momento. Não é isso, mulher? E o bacalhau, já falei que você pode usar outro tipo de peixe, tipo arrozinho, que tem que ser um peixe branco, certo? Se quiser, me bate no Instagram, não esquece, que é muito importante. Lembrando que nós outros temos vídeo todos os dias, de segunda a segunda, feito com muito amor e carinho pra você. Um beijo grande e até amanhã. E hoje foi a receita de bacalhau à moda islandesa. Ô, delícia, sou. Foi até. Ah, contei até a história, viu, com a sua jorninha chique. Tchau. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para mi gente.